Eu cheguei no forró e a galera a vontade Tô com meu campão na mão e elas descendo suave A minha cadeira tá cheia com meu salário Pois eu tô bancando tudo o que elas pediram, pai Mas vai ganhar, vai ter que alisar o véio Vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o véio Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça vai fazer o que eu mandar Tudo do Cristo tá cantando É a melodia, não vale de favor Estourou! Aquece o meu cacete, farmacêutico, desce Me chama de safado, pô, do cafajete Aquece o meu cacete, farmacêutico, desce Me chama de safado, pô, do cafajete Aquece o meu cacete, farmacêutico, desce Me chama de safado, pô, do cafajete Aquece o meu cacete, farmacêutico, desce Me chama de safado, pô, do cafajete O alagoano estorado Eu cheguei no forró e a galera à vontade Tô com meu cabão na mão e elas descendo o suar A minha carteira tá cheia com meu salário Hoje eu tô bancando tudo o que elas me diram, pai Mas pra ganhar vai ter que alisar o véio Vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o véio Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça, vai fazer o que eu mandar Tuto Cristo tá cantando, eu pego a melodia Eu pare de favor, o leite não é assim Aquece o meu cacete, farmacêutico, desce Me chama de safado, pô, do cafajete Aquece o meu cacete, farmacêutico, desce Me chama de safado, pô, do cafajete Aquece o meu cacete, farmacêutico, desce Me chama de safado, pô, do cafajete É ao vivo, é ao vivo Aquece o meu cacete, farmacêutico, desce Me chama de safado, pô, do cafajete Abra a bala e solta o suco e o rei chegou